Aí mais uma linda e bela canção, Miguel Mais um que diz assim em português Seja bem-vindo ao 2016 E-Time Com fé, força e honestidade, hein Vamos conseguir tudo que nós não conseguimos em 2015, Miguel Lutar sempre Vencer, talvez Quem desistir jamais DJ Wagner por aqui desejando aí Um feliz 2016 a todos, Miguel E com certeza mais um ano de vitórias e conquistas chegou aí E o Black, tá por aí? Segundo Black, galera de Campo Grande, hein Um abraço Black e família Guri e família também Maninho acessório de família, toda a galera, então É mais um CDzão Especial final de ano 2015 Mais um CDzão dedicado aí A toda a galera que curte o melhor da música eletrônica, então É apenas o comecinho do ano e com certeza aí Vamos conseguir tudo que nós não conseguimos em 2015 Aí quando o cara conseguiu um caminhãozinho novo aí Um cargueirão de ouro Aí os cururu falam bem assim, ó Olha lá ele lá Olha lá ele Olha lá eu lá É nóis É nóis Olha ele lá também É isso aí, faz parte aí Tudo que você faz na vida Você é por vir pelo meio, Miguel Às vezes é até bom que sem eles não tem graça Com eles A gente faz um esforço pra melhorar um pouquinho 2016 chegou então Segura meu Brasil